Mulecada, temos aqui a Euro 2024 no UFC. 24, sim, lançou. É só você atualizar o seu game que já vai estar aqui. Vai aparecer pra você quando você ligar, quando você abrir o jogo, tá? Então, UEFA Euro 2024. Vamos ver o que a gente tem aqui, tá? Não vou fazer um vídeo, tipo, jogando a Euro toda. Ó, a gente teve uma aberturinha aqui, calma lá. Vai ser na Alemanha a Euro, né? Inclusive, esse ano é Euro e Copa América, que é muito bom. Agora, imagina se a gente tivesse também a Copa América, assim, né? Dentro do jogo, seria legal. Olha que da hora, mano. Zidane. Acho que é o Skulls esse, ou não. Mas, do jeito que fizeram, ficou bem legal. Soltaram até o Ciii, gulitão. Pô, aberturinha maneira, hein? Curti essa abertura maravilhosa aqui. E aqui já aparece a seleção, tá? Pra você jogar a sua Euro. Bem estilo Copa do Mundo, né? Quando eles lançam as expansões de Copa do Mundo aí, nos últimos games da EA. E aí, é assim, você entra lá no módulo e tem a seleção dessa maneira. É claro que aqui tá com os gráficos da UEFA Euro 2024. Bom, como eu falei pra vocês, vai ser só um vídeo pra gente ver como que tá o módulo. Vou pegar a França mesmo. Então, a gente tem aqui, ó. Este ano, a UEFA Euro realizada na Alemanha. Os Les Blues. Falei tudo errado, mas enfim. Tentarão conquistar seu terceiro título da competição. A França, que detém um recorde de gols em uma única edição. 14, venceu o torneio pela primeira vez em 84. Anui, que também foi anfitriã. Outra conquista vem em 2000, graças ao gol de ouro decisivo de 13G na final contra a Itália. Melhores resultados, então, 84 a 2000. Beleza, tem um pequeno resumo. E aqui é o menu. A jornada europeia. Temos aqui UEFA Euro... Ah, eu pensei que a gente ia direto pro modo, né? Mas aqui dentro tem outros modos. Então é isso, tá? Então temos a jornada. Aqui sim. Ganhe recompensas em outros modos ao concluir o desafio de experiência da UEFA Euro 2024. Temos aqui o torneio. Temos comando e seleção. Comando e seleção, como um atleta real, é um modo carreira jogador. Se liga só. Então aqui você pode ter o modo carreira jogador dentro do modo. Jogo rápido, tá? Que é amistoso mesmo. Amistosos online, legal. Tem a opção de fazer amistosos online aqui. E aqui é pra mexer nas opções do jogo. Pera aí, mano. O que a gente pode fazer aqui? Deixa eu ver se a jornada é europeia aqui. O que abre pra gente? Vestindo a camisa. Selecione a sua seleção favorita. Atleta, defesa, totes, euro, donations. Vai pegar empréstimo. Isso aqui é tipo um Ultimate Team? Beleza, a gente resgatou ali o nosso prêmio. Comece o torneio UEFA com a sua seleção favorita. Beleza. E agora? Acho que todo dia vem aqui e pega um prêmio. Acho que é só isso. Como eu fiz lá o desafio, que era só entrar lá e aceitar, vamos dizer assim. Ele me jogou pro Ultimate Team e me deu essa mensagem. Parabéns você concluir o desafio vestindo a camisa e a jornada europeia. E provavelmente a gente vai ter conteúdo das cartinhas que vão sair ainda no Ultimate Team. Mas não saíram. Acredito eu, tá? Ó, a gente não tem nenhuma cartinha aqui da UEFA Euro ainda em 2024. Deve sair amanhã porque sempre sai sexta-feira a atualização aí do Ultimate Team. Então agora eu vou entrar aqui no torneio de fato. Vamos entrar em novo torneio. Aqui já aparece os grupos direitinho. Grupo D com Polônia, Holanda, Áustria e a nossa grande França, né? Do nosso amigo Mbappé. Então beleza, selecionei a França ali. E aqui o menu tipo modo carreira mesmo, né? Dia de jogo, classificação. E aqui tem também o gerenciamento do time. Mbappé, Giroud, Dembélé, Griezmann, Chouameni, Rabiopo, Meccano, o Theo Hernandes, Conaté, Condé. A fotinho dele está diferente também, né? Até que parece com um filtro assim na foto. Colomone aqui. Temos o Camavinga. Pô, baita seleção, né? A França, mano, a França é uma apelação sem tamanho. E sabe o que é mais bizarro da França? É que eles têm uma geração muito jovem. Tipo assim, tem os jogadores jovens que ainda vão, tipo, vão dar frutos, vamos dizer assim, de futebol por muito tempo. É bizarro quanto a seleção francesa é forte. N-Concú está aqui no banco, só para vocês terem uma ideia. Então eu vou botar ele aqui no lugar desse Turan aqui. Enfim, não vou mexer em muita coisa, é só isso mesmo. Eu quero saber se tem alguma mudança na gameplay, apesar de eu achar que não vai ter mudança nenhuma. Mas enfim, vai que tem alguma coisa diferente. Estamos jogando aqui no nível lendário. Vamos fazer então esse jogo para a gente ver qual é. Se vai ter também entrada dentro de campo e tudo mais. A Eurocopa 2024 está começando. Primeira rodada da fase de grupos. Vamos nessa. Quem ganha aqui, exclusivo para você. Um forte abraço para você ligado. Cara, nada de abertura de entrada em campo. Eu deixei toda aí para vocês verem. A câmera está diferente, tá? Não é a câmera que eu jogo, mas essa câmera está como padrão aqui na Euro. Vou até jogar com ela, porque paradinha é diferente, né? E não sei se vocês notaram, né? Mas a seleção da Áustria não está licenciada no uniforme. E olha. Cara, faz sempre que eu não jogo nessa câmera, eu estou achando legal. Estou achando legal. Como eu tenho jogado só Ultimate Team no UFC, a gameplay do Ultimate Team é diferente no modo offline, né? É muito mais rápida, é uma doideira, mesmo porque as cartinhas estão cada vez mais apelonas. Então, acho que meio que dá uma quebrada na gameplay do jogo, tá ligado? Os jogadores com velocidade muito exagerada e coisa do tipo. É boa? Ah, quase. Mas, está da horinha, está da horinha. Já vou dar uma olhadinha também no replay de perto, para ver as faces dos jogadores, se tem alguma coisa diferente. Está errado. Outra coisa que a gente viu de mudanças, patrocínios ao redor do campo. O ambiente do estádio também, todo personalizado. O Griezmann. Calma, calma, calma. Está muito marcado aqui. Passos perigosos que eu dei, mano. Quero botar o Mbappé para correr. Caramba, mano. O Mbappé agora é do Real Madrid. Doideira, né? Se o time for bem treinado, compacto, jogando muito próximo... Calma, a gente tem que acertar o passe. Tenho que me acostumar a jogar nessa câmera aqui. Olha lá, olha o Griezmann. Uh, que golaço. Que golaço do Griezmann aqui fazendo. 1x0 para a França. Cara, que golaço, velho. Na moral mesmo. Aí, ó. Como eu falei para vocês, uniforme não licenciado. Tem até o patch da Euro direitinho, mas não está licenciado o uniforme da Austria. Então, não temos todas as seleções licenciadas aqui no patch da Euro 2024. Que chutaço do Griezmann. A bola pega na trave e entra a bola direitinho. Graficamente é a mesma coisa. Não tem mudança graficamente, né? É mais pelo modo mesmo, uniformes. A questão do design gráfico também. Aí, ó. Griezmann. Toma, golaço. Gostaram desse uniforme da França, mano? Comenta aí, molecada. O que vocês acharam? Acho que o logo ali da França ficou muito grandão, mano. Outra coisa interessante que eu vi ali nas publicidades, né? Publicidade do BYD. Aquela marca chinesa. Já vai aparecer ali, eu mostro para vocês. Os caras estão em tudo, mano. Os caras estão em tudo. Estão até no UFC. Só para vocês terem uma ideia, né? Não sei se eles são patrocinadores da Euro também oficial, né? Se for. Também bizarro. Como eles estão investindo e estão crescendo. Mas achei interessante a gente ter placa de publicidade aparecendo lá atrás. Olha lá, olha lá, a publicidade deles, ó. BYD. Olha os carrinhos aparecendo. Da hora, da hora. Olha o Griezmann. Vamos tentar um power shot com o Griezmann. Pegou o goleiro. Defesaça. Griezmann, por enquanto, sendo o dono do jogo. Ah, e tentamos ali e não deu. Boa. Calma. Tem que aparecer lá no meio alguém. Rabiot tá lá. Nossa, passa muito difícil no meio de todo mundo. O Griezmann de novo já roubando. O Mbappé tá quietinho, hein? Tentou ali a finta. O Mbappé não tá se criando, não. E outra. No Real Madrid, essa posição que ele tá jogando é do Vini Júnior, Mbappé. Você vai ter que conquistar sua vaga lá, hein? Agora o Sérgio tá chegando. Rabiot já tentou fechar ali no meio. Ai, entrou na área. Tocou de lado. O Pamecano salvou. Que bola perigosa. Eles vão chegando de novo. Parece que é mais complicado marcar nessa câmera, porque eu acho que eu não tô acostumado. Já tô inventando minhas desculpas aqui se é tomar um gol. Vocês estão ligados. Aí, tio Amenino, a bola, Gizão. Esse lado deles tá sempre muito marcado. Vai lá, Rabiot. Fecha aqui, ó. Os caras tão vindo. Se girar é perigoso. Olha o chute, gol deles. Boa chegada. E gol do melhor deles, né? O Sabitzer. Bonito gol. Trocaram passos ali na frente da área da França. Os volantes não conseguiram fechar o chute. Olha lá. Bateu bem, sem chance pro goleiro. Tudo igual. O Sabitzer, ele mesmo. Ai, ai, ai. O que eu fiz? Mano, essa câmera é difícil, velho. Boa bola. Ah, mano. O Mbappé não tá jogando nada. O Mbappé não rolou todo. O Mbappé quase roubou. Bola nas costas do Condé. Os caras vão chegando de novo. Boa bola. Arnautovic. 2x1. É mole. Tomou uma virada pra Áustria. Tomara que aconteça na vida errada também. Mas, ó, que bola ali. O Arnautovic bate de primeira, bate bonito, tira do manhã. Depois que a gente fez o gol, a gente não conseguiu mais jogar. Essa é a verdade. A gente chegou bem... Parecia que ia ser fácil, né? Com aquele gol do Griezmann. E do nada aqui a gente não consegue mais encaixar nada. Caramba, mano. A marcação dos caras tá chata. Olha lá, ó. O Dembélé. Tem lá o Condé. Vai passar o Dembélé. Não. Negado. Não deixou ele passar. O Tio Ameni foi bem, hein? Ai, velho. O passe errado. O contra-ataque tá desenhado. Olha só. Contra-ataque deles. Vai lá, Condé. Boa. Tô louco. A bola voltou pra eles. Tentou meter aqui na frente. Aí não, né? Até tá no... Aí, ó. Foi bem. Bem mal. Bem mal. Acabou o primeiro tempo, gente. Dembélé. Cara, Dembélé não consigo ganhar na velocidade. Os caras tão jogando muito, pô. Tá de sacanagem comigo. Tô louco. Agora é chegada. Boa. Estamos precisando do Mbappé, hein? Mbappé tá... Tô louco. Não é possível. O time não encaixa nada. Vamos tirar o Giroud. Vou botar o Mbappé lá na frente. E vou botar aqui o Coman na posição do Mbappé. Ainda confio no Mbappé. Vai. O campeonato promete. Por isso eu tenho expectativa de um ótimo jogo. Ô, bola. O problema é que é o Condê, né? Ele não é muito rápido. Giroud. Giroud. Ai. Vamos mais. Canteio. Nossa, tirou fácil. Jogado agora, hein? É pro Mbappé. Vai passar. Caramba. Aí. Vamos. Tel. Gris, né? Foi jogado. Vai o Dembélé. Fez a finta. Caramba, velho. Os caras tão fechadinhos. Olha o Dembélé. Caraca, moleque. Tá complicado entrar nessa área. Nossa senhora. Os caras fizeram dois gols, viraram o jogo. Se fecharam. E olha isso. E olha isso. Lá vem eles. Tá maluco. Vai bem. O zagueiro bloqueia o cruzamento. Olha o cruzamento por trás. Schlager tá com a bola. Outro, Ameni. Não conseguem ficar com a bola dominada. Vai passar o Mbappé. Impossível o Mbappé não ganhar na velocidade. Partiu. Mbappé. Ah! Não é possível, mano. Que isso, velho. Que zica. Nossa. Lá vem eles de novo. A Áustria joga pra cima da França. Cara, tá difícil demais o jogo. Na moral. Quando eles vêm com esses passinhos na frente da área, pode ser fatal. Tio Ameni bem de novo. Tio Ameni jogando bem. O quê? Para. Eles estão com o time bem... Bem pra frente. Se a gente consegue outro contra-ataque com o Mbappé, pode ser fatal. A gente tem que aproveitar isso. Quase um golaço. Mbappé. Não deu, não deu, não deu. Embeleu agora foi bem, hein. Bola pro Griezmann. Golaço. 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 Mano, eu confesso que tá mais difícil jogar por conta dessa câmera que eu não tô acostumado. Ao mesmo tempo, tá legal. Tá legal porque tá diferente, tá ligado? Sai da mesmice. Ó, boa bola pro Griezmann. E aí ele bate colocado, tira do goleiro. Faz o gol e empata mais uma vez o Griezmann, né. Vamos pro jogo. Lei da vantagem. Teve falta, o árbitro preferiu seguir. O cara tentou passar no... Não, o juiz. Que isso, cara. O juiz tá ajudando muito eles. Boa bola. Ah, ele não é muito rápido. Ganhou aqui o lateral. Zagueiro ali colado em Mbappé pra não deixar ele fazer nada. Tribulou o primeiro. Boa. O cara recuperado já. Base. Opa, o Meccano de novo. Ó a liberdade dos caras. Tio Amini mais uma vez. Eles fecham bem os lados, mano. Tentou o lançamento. Que bolão do Pamecano. Ah, ele perdeu. O Mbappé agora foi bem. Bem mal, né. Depois tocou mal. Foi o contra-ataque dos caras. Vai lá. Deixa não. Senão os caras fazem o gol. Consegue o passo. Olha aí, ó. Tio Amini mais uma vez. Caramba, a bola ficou com os caras. Aqui tá com cheiro que a gente vai tomar gol. Isso não tá escrito. Que chance. Caramba, velho. Impossível roubar a bola. Olha isso, mano. Não consigo. Boa. Final de jogo. Empatão com a Áustria. Péssimo. Pra França. Porque a França tem uma baita seleção, né. Excelente pra Áustria. Se fosse na vida real, ia ser maravilhoso. Porque a gente gosta de ver a França se dando mal. E aí o Mbappé, ó. Eu falei pra vocês que ia dar uma olhadinha nas faces dos jogadores. Acho que não tem mudança na face também. Achei que poderia ter todos os uniformes licenciados, né. Por ser uma competição que a EA tem a licença. Mas, ó. A Áustria aqui não tem. Como eu já falei pra vocês. É uma pena. Mas os jogadores estão direitinho. Mas, realmente. Acho que nada diferente, sim. Sabitzer. Arnautovic fez o gol. Carequinha aqui, ó. Camisa 21. E a seleção da França. O Condé. Se liga só. Como eu falei pra vocês que o logo da França tá muito grande, mano. Se você pega uma camisa na vida real mesmo, tá até estranho. Deixa eu ver aqui o Theo. É a mesma face dele já. Os modos que tem já no UFC. Antes da Euro. Rabiot. Griezmann, o cara do jogo. E temos aqui o famoso Tartaruga Ninja que deveu, hein. Deveu. Deveu o futebol hoje. Então, a situação no grupo ficou aí, ó. A França ficou em terceiro, a Holanda em primeiro, a Áustria em segundo. E a Polônia perdeu pra Holanda e ficou na última posição. Bom, era só pra gente dar uma olhadinha mesmo como tá o modo. Espero que venham as cartinhas também no Ultimate Team pra gente fazer draft e outras coisas. O que eu achei, assim, mano? Eu acho ok. É uma adição legal, né. Não tem nada de muito diferente e muito especial. É mais a questão da competição, com os gráficos da competição. Não tem todas as seleções licenciadas. Acho que isso é um ponto negativo. Uma competição que tem oficial aqui dentro do game. Como é de graça, acho que tá valendo. Poderia ter mais coisa? Acho que poderia ter mais coisa, né. Na hora da entrada no campo ali, não tem uma entrada personalizada. Poderia ter mais imersão, acredito eu. Parece que tá faltando um clima mesmo, assim, diferente. Eles botaram ali a parte das publicidades e os gráficos ao redor do campo também. Da Euro no 24, mas eu acho que ainda falta um pouquinho de imersão. Acho que poderia ter um pouquinho mais, tá. Mas é isso. Vou fazer mais vídeos. Eu acho que vou fazer um vídeo aí pegando uma seleção que não ganhou também a Euro. Pra gente tentar levar agora, tá. Jogando aí desde a fase de grupos até o final num único vídeo. Vocês querem? Comenta aí. Tamo junto e até mais.